Redondo Opa Tá bom, então tá, o meu era esse, agora vai você Deixa eu pensar Pensa rápido, tem que ser tudo rápido Pra bola Vai lá, mais alto Ele é de qualquer cor Ele é de qualquer cor Ele leva as pessoas Pra qualquer lugar Leva as pessoas pra qualquer lugar E ele voa E ele voa Ele voa Tem algum amiguinho? Não Só pessoas Só pessoas? Tem asas Meu Deus do céu Não sei É óbvio Ai, não acredito Então tá Agora é minha vez Ele é Laranja avermelhado Ele tem seis patas Ele tem um restaurante De hambúrguer Adoro hambúrguer E tem três E tem dois funcionários Não sei Não sabe? Nunca assistiu esse desenho Esse restaurante aqui embaixo do mar Do Siri Cascudo Do Siri Cascudo Siri Cascudo Tá bom, vai lá Ele dá banho Ele dá banho? Ele dá comida Ele dá comida Ele dá comida E ele corta Ele corta o que? Pelos Ele corta pelos Ele dá banho Ele dá comida Ele dá roupa Ele dá roupa Por acaso é o É quem cuida dos cachorros? Não Como não? Ele dá banho Aquele pessoal que cuida de cachorro Esqueci de bedshop Veterinário? Não Não, veterinário não Quem cuida de cachorro? Como você chama? Esse cachorro Pet Shopping Pet Shopping Acertei? Então nós chegamos pessoal Boa aula pra vocês Boa aula Sofia Até a próxima Manda beijo Eu